O empreendedorismo é uma qualidade fundamental nos dias atuais, caracterizada pela capacidade de identificar oportunidades, tomar iniciativa e buscar soluções inovadoras para problemas. Ser empreendedor é ir além do convencional, é ter visão de futuro e coragem para transformar ideias em ações concretas. Um empreendedor é alguém visionário, que enxerga além do óbvio e tem a habilidade de identificar necessidades e lacunas no mercado. Ele é movido pela paixão e pela determinação em transformar seus sonhos em realidade, criando negócios que gerem impacto positivo na sociedade. A mentalidade empreendedora está associada à proatividade, à capacidade de assumir riscos calculados e à busca incessante pelo aprendizado e pelo crescimento. O empreendedor está sempre em constante evolução, buscando conhecimentos e habilidades para aprimorar suas ideias e se adaptar às demandas do mercado. Além disso, o empreendedorismo também está relacionado à capacidade de liderança e de trabalho em equipe. O empreendedor é capaz de inspirar e motivar as pessoas ao seu redor, construindo uma equipe engajada e alinhada com os objetivos do negócio. Ser empreendedor é mais do que abrir um negócio, é adotar uma postura de protagonismo e transformação. É enfrentar desafios, superar obstáculos e persistir diante das adversidades. O empreendedorismo é um motor impulsionador da economia, promovendo a geração de empregos, o desenvolvimento de novas tecnologias e o crescimento sustentável. Em resumo, ser empreendedor é ter coragem, visão de futuro e capacidade de transformar ideias em ação. É estar disposto a assumir riscos, aprender com os erros e persistir em busca do sucesso. O empreendedorismo é uma força transformadora, capaz de gerar inovação, crescimento e impacto positivo na sociedade.